A pergunta é, o que é a personalidade? Se é algo que você esconde ou a forma como você se expressa, né? Sei lá, a pessoa... Às vezes ela fala, tem uma personalidade forte, mas... Acaba que... Ela acaba sendo, sei lá, um pouco arrogante E aí a gente pergunta, o que leva à arrogância? Olha, se é algo que a pessoa tem a esconder, que ela não a revela Ou se é A forma como ela própria se expressa, né? A personalidade, como ela diz E aí o ego é o que eu quero saber A ausência da personalidade? Ou há personalidade com o ego? Sem ego? É E aí, como é que fica? Bom Fica o X da questão Então a gente vai ficar... A gente tem que... Buscar nossas próprias respostas Buscar as respostas para as nossas perguntas Onde buscaremos essas respostas? Não sei E dizem que é dentro de nós No silêncio Alguns vão para as montanhas Outros vão para a praga Não sei Aí, ó Primeiro compocar de segundo Gostei E aí fica a reflexão É nóis E aí Tem que ver E aí Obrigado.